Homem sem armas na mão, jamais será desarmado Movimento no seu coração, intuição Coisas a serem lembradas, outras jamais esquecidas São coisas da vida como o respeito Jogo de dentro, jogo de fora, joga regional Jogo de angola, jogo de fiche, jogo de azar Jogo de sorte, perder ou ganhar Jogo de dentro, jogo de fora, joga regional Jogo de angola, jogo de fiche, jogo de azar Jogo de sorte, perder ou ganhar Eu atento meu adulto a conversa é comunica e sai Tá liberado que ficar eu tô contigo Vivendo nesse tempo, troca de mil, troca de tiro O homem só assina pra mudar, tem que perder Desde então que sei que ser Há um resultado bom, esperando por você Desde então que sei que ser De violência, a consequência é saúde pra você Desde então que sei que ser Há um resultado bom, esperando por você Desde então que sei que ser De violência, a consequência é saúde pra você Homem sem armas na mão Jamais será desarmado Movimento do seu coração Intuição Coisas a serem lembradas Outras jamais esquecidas São coisas da vida como respeito Jogo de dentro, jogo de fora, joga regional Jogo de Angola Jogo de fiche, jogo de azar Jogo de sorte, perder ou ganhar Jogo de verde, jogo de fora, joga regional Jogo de Angola Jogo de fiche, jogo de azar Jogo de sorte, perder ou ganhar Eu afundo meu amigo, a conversa é que me quer sair da liberada Quer ficar, eu tô contigo, vivendo nesse tempo, trocar de mil, trocar de tiro O homem sua sina pra mudar, tem que perder Desde o troco sem ser, há um resultado bom, esperando por você Desde o troco sem ser, de violência, a consequência é saúde pra você Desde o troco sem ser, há um resultado bom, esperando por você Desde o troco sem ser, de violência, a consequência é saúde pra você Homem sem armas na mão, jamais será desarmado Homem sem armas na mão, jamais será desarmado Homem sem armas na mão, jamais será desarmado Homem sem armas na mão Homem sem armas na mão Jamais será desarmado Homem sem armas na mão